Abertura Você está dormindo? Adivinhe! Ah! Isso não é maneira de se acordar? Não! Eu estou habituada a ficar tipo panqueca Uau! Todo mundo tem medo de você Ah! Eu já estou habituada Por quê? Porque minha boca é enorme Ei! Não toma a câmera! Ah! Mas que bela cauda! Bem, é! Eu uso a minha cauda para deslizar através da água Mas eu tenho uma coisa que é ainda mais bonita Uau! Você tem uma capa como um super-herói! Não! Estas são minhas asas Quando eu as mexo debaixo da água, até os tubarões têm medo Mas quando eu me ponho ao sol Toda gente diz que eu sou muito elegante Espera! Espera! Você é um animal plano com uma cauda bonita Asas grandes, uma boca enorme que vive no mar? Eu já sei o que você é Você é uma raia Puxa vida! Como você adivinhou? Você é um animal plano com uma caudaawan